Duas pessoas foram assassinadas em Capanema na noite da última sexta-feira, dia 21, no bairro São Cristóvão. As vítimas identificadas até o momento apenas pelos apelidos de Beta e Gogó, que seria um lavador de carros e foram baleados enquanto caminhavam pela rua Antônio Adalgiso. Ninguém foi preso até agora, ainda não se sabe qual a motivação para o duplo homicídio. O crime foi registrado por uma câmera de segurança que mostra três pessoas andando pela rua quando um carro de cor preta, que aparentemente estava aguardando o grupo, se aproximar. Ao chegar perto das vítimas, os ocupantes do veículo abriram fogo contra as pessoas. Entre as pessoas atingidas estava uma mulher, uma das vítimas conseguiu fugir dos disparos, mas as outras duas morreram no local e a Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. Os agentes coletaram mais informações e analisaram imagens de câmeras de segurança para aprofundar ainda mais as investigações. Nas redes sociais circula informação de que o crime pode estar relacionado a um possível acerto de contas de Betta e de Gogó, que teria morrido de graça por estar na hora errada e com a pessoa errada. As informações, no entanto, não foram confirmadas por nenhuma fonte oficial.